Olá, amantes da música brasileira! Hoje estamos aqui para falar um pouco desse artista espetacular que foi o Cazuza, não é? E o disco que eu escolhi para falar é esse aqui, que é Burguesia, né? O disco Burguesia do Cazuza, o último disco do Cazuza em vida, não é? O Cazuza que já sabia da sua situação, não é? Da sua situação de saúde, que já era bastante... Já estava bastante debilitado, não é? Já estava andando de cadeira de rodas. Reza lendo que muitas das canções desse álbum aqui foram gravadas deitado, né? Então você vê a precariedade do álbum, não é? Mas mesmo assim eu trouxe ele pelo registro de ser o último álbum do Cazuza e que tem coisas muito interessantes aqui também, não é? Por ele estar falecendo, né? Por ele estar já numa situação bem difícil então você percebe aqui que ele começou a compor muito, não é? Um momento em que o Cazuza, ele compõe bastante para lançar esse disco aqui tanto que o disco em vinil, ele é duplo O disco em vinil, ele é duplo Eu não tenho vinil Eu só tenho ele aqui em CD Em CD ele conseguiu compilar tudo em um só E aí deu certo Agora, o disco de vinil, né? Todo o material foi... Gerou um disco duplo, né? Gerou dois discos aí E aqui está o Cazuza Burguesia Não é um disco que tem letras pesadíssimas Eu percebo aqui que ele faz uma coisa meio... Ele divide, como é duplo, né? O vinil, ele divide em duas etapas aqui Uma etapa mais rock'n'roll Uma coisa com músicas mais agitadas, mais pesadinhas E outra coisa mais MPB, não é? Como o Cazuza gostava de falar essa coisa meio bossa nova, rock'n'roll Ele era meio bossa nova, rock'n'roll E aqui ele faz jus a esse bossa nova, rock'n'roll, vamos dizer assim Ele traz aqui dois Cazuza, não é? Pra gente aqui O Cazuza mais rebelde O Cazuza mais questionador Político até Em muitos dos momentos que a gente vai ver aqui E o Cazuza mais bossa nova O Cazuza mais com as referências musicais dele Com as coisas que ele gostava Porque o Cazuza, ele tinha essa... Essa coisa que era meio... Entre esses dois lados, né? Um lado ele era muito rock'n'roll E por outro lado ele era muito MPB, não é? Tanto que a voz dele em muitos momentos Você acha que não casa com rock, não é? Mas apesar que ele conseguia também se desenvolver bem no rock E aqui nesse disco Ele tem diversas parcerias, não é? Ele tem parceria com o Jorge Israel Com o Ezequiel Neves, que ele sempre teve Com a Laura Finocchiaro Com o João Rebouças, que também faz parte da produção do disco Do disco Ele também tem com o Nilo Ribeiro Faz parte também da produção do disco O Lobão, aqui também O Renato Rocket, que era o baixista Lembrando que a banda São as Feras do Caju, não é? Que ajudou nesse álbum aqui Que faz parte O Renato Rocket Faz parte também do Paulinho Guitarra Então algumas pessoas de muito talento ajudaram aqui Para compor esse álbum, né? Que é um álbum Último álbum da vida de Cazuza E a música título, né? Burguesia Essa música é espetacular Porque ela Apesar do Cazuza estar com aquela voz mirrada Aquela voz que já não vem Assim não é Aquele rock and roll mais Mais Visceral Porque ele já não tem toda aquela Toda aquela potência na voz Você percebe aqui uma letra Quase um discurso Que quase deixa a música de lado, né? Você percebe evidentemente Que é um discurso Como se não fosse um poema, sabe? Como se fosse falado mesmo Então ele fala A burguesia Fede, a burguesia quer ficar rica E quando tiver burguesia Não vai haver poesia E ele começa a dissecar Tudo o que estava acontecendo Num período, né? Ele começa a dizer Que olha O grande culpado disso tudo é a burguesia Ele começa a dar algumas soluções Um pouco, digamos Extremistas até, né? Temos que dizimar a burguesia Temos que acabar com a burguesia E é tão discursivo o negócio aqui Desculpa, gente Eu tô Tô meio gripadinho hoje Fazendo aqui esse Esse vídeo aqui Mas vamos Vamos tentar aqui Continuar Esse disco aqui Por exemplo Essa música A música burguesia Ela tem alguns momentos Que ele deixa de cara Que é o próprio Cazuza Como se fosse uma quebra de corta-parede É o próprio Cazuza falando com a gente Porque ele fala Olha, eu também sou burguês Eu também cheiro mal Só que eu sou artista Eu tô com o povo, né? Então você percebe Que é o Cazuza falando E tanto que ele desce a linha Desce a linha Desce a linha na burguesia E no final ele fala Mas também tem um bom burguês Aquele que tá Sabe? Ele É como se fosse uma pessoa Argumentando com você Como se fosse uma canção de fato Então é uma coisa Que mais chama atenção Nessa canção burguesia É esse lado discursivo À frente da música À frente da poesia Ele tá falando Ele tá dando a opinião dele Antes de tudo Antes de mais nada Por isso que eu acredito Que os outros elementos Da canção Ficam meio de lado Algumas horas Ele larga de cantar E ele começa a falar De fato Então é uma música Meia feita dessa forma E você percebe ali O rock'n'roll Ali É bem na via Mesmo como essa primeira parte Que você tem aqui O Nabucodonosor Que tinha um cavalo Chamado Agenor Uma letra um pouco nonsense E Agenor era o nome Do próprio Cazuza A gente não sabe aí Por que ele coloca O nome do cavalo De Agenor Agenor que também Era nome de outro Grande ídolo do Cazuza Que era o Cartola Apesar de o Cartola Descobrir depois Que no nome dele Na verdade era Angenor Tinha um N no meio Aqui também Você tem tudo É a Moco A Laura Finocchiaro Um rock'n'roll Bem rock'n'roll Mesmo Que é Um rock'n'roll Que lembra mais Aqueles rock'n'roll Do começo dos anos 80 Sabe aquele punk rock Meio descompromissado Aquela coisa Um pouco antes Daqueles todos Dos anos 80 Tinha aqueles punk rock'n'roll Muita gente influenciada Pelos Ramones E também pelos Sex Pistols Então essa música Que tem um pouco essa aura E a Garota De Bauru Ele conta aqui Uma historinha A lá Vamos dizer Camisa de Vênus Que fazia Várias historinhas também Ele conta aqui A historinha Da Garota de Bauru Que era uma garota Que inclusive Ia pra show Dos Paralama Do Sucesso E o Cazuza Ele cita Ele mesmo Na canção É tão espetacular Ele fala Que olha A Garota de Bauru Achava o Cazuza Um anjo O cara Se citando Na canção Isso aí Também é uma coisa Muito engraçada Tem o Eu Agradeço Que é uma canção Com o Nilo Romero Onde ele fala Eu agradeço Ao senhor Meio que fazendo Uma canção Pseudo religiosa Mas é um disco Que ele vai se Contradizer muito Ele tem essa parte Onde ele fala Eu agradeço ao senhor Fala uma coisa mais De respeito As divindades Mas ele também Aqui vai ter canções Que ele fala Que somos cobaias de Deus Então no mesmo disco Ele traz duas ideias Distintas Como mostrando Basicamente O Bossa Nova E o Rock and Roll Mas é engraçado Que essa parte Do respeito A religião Está na parte Do Rock and Roll Que devia ser a parte Mais Talvez A parte mais pesadinha A parte que ele Não fosse tão tradicional Assim Mas enfim Está aqui nessa parte Outra música Que eu quero As duas músicas Aqui que eu quero Também Falar dessa primeira Parte Dessa parte Rock and Roll Aqui do álbum É o Como já dizia Djavan Que é De Cazuza E Roberto Frejá Que é uma música Espetacular Porque assim Ele não dá indícios Do porquê Do título Quando você vai falar Nossa Ele vai fazer menção A canções Do Djavan E tal Mas ele não faz De fato É uma letra Que não tem uma menção Tão clara Assim ao Djavan Mas ele fala Como já diria Djavan Então é uma letra Para ser estudada Para a gente ver Com mais calma Talvez aqui no musicário A gente traga Alguma coisa a respeito disso Deixe nos comentários Se vocês querem Que isso aconteça Tá bom E Perto do Fogo De Cazuza E Rita Lee Que é interessante também Que ele faz ali Uma canção profética Dizendo que Olha O ano 2000 vai passar Todo mundo vai festejar Todo mundo vai esperar Algo de Incrível De inovador E tal E não vai mudar nada É uma canção Extremamente pessimista Olha lá Não vai acontecer nada No ano 2000 Então não adianta Ficar aí Esperando Cazuza e Rita Lee Aqui Cazuza e Rita Lee Talvez assim Nihilistas Ou talvez Não é Como é que é Existencialistas Vamos dizer assim Falando que olha Não tem grandes eventos Acontecendo Que vão acontecer No ano 2000 Pelo menos é o que se Imagina Vocês estão pensando Que vai mudar o que No ano 2000 E realmente Não sei se mudou Tanta coisa Se você pensar Nos anos 90 Inclusive até Tão engraçado Já não tem eleição E estamos aí O Lula se participar Tem o Collor de novo E estão os anos 90 Meio que voltando O disco é de 89 Cobais de Deus É uma música Talvez Agora a parte Essa parte Mais Essa parte mais MPB Essa segunda parte do álbum É a parte que eu mais gosto É a parte que eu acho Que E não porque Eu odeio rock Eu não gosto de rock e roll Não é isso Mas eu acho que aqui Acolheu melhor a voz do Cazuza Que está um pouquinho debilitado E assim Não transparece tanto A precariedade Da situação do Cazuza Não transparece tanto Porque as músicas Já são relax Então são mais tranquilas Para você cantar Mais ao pé do ouvido Não transparece tanto Que ele está muito mal No lado do rock Você vê o rock vindo E ele não vem com aquela força Aí você percebe Nossa o Cazuza está mal Aqui eu acho que as canções Combinaram melhor A gente começa com Cobaias de Deus A música da Angela Rorô E do Cazuza Aqui Diversas parcerias Nesse álbum Desde Angela Rorô Até o Arnaldo Brandão Veteraníssimo Arnaldo Brandão Que faz brumas Também nessa segunda parte Uma música Espetacular E o Cobaias de Deus Para mim tem um arranjo De violão Talvez seja um dos melhores Aqui do álbum Talvez seja uma das melhores Composições desse álbum Apesar que essa segunda parte Eu gosto muito mesmo A segunda parte Ela é incrível E temos aqui O Cobaias de Deus Tem Mulher Sem Razão Uma canção da Bebel Gilberto Com o Cazuza A canção Mulher Sem Razão Também ficou conhecida Por outras regravações É uma canção Até famosinha Do Cazuza Quase um segundo De Hebert Viana Que para mim Foi feito na medida Para Cazuza Embora não tenha sido feita Para o Cazuza De fato É uma canção Que ficou muito bem Na voz do Cazuza Tem algumas frases Aqui que o Hebert Viana usa Eu acho muito Cazuza Como por exemplo Quando ele fala Às vezes te odeio Por quase um segundo Depois te amo mais Isso são frases Típicas Das canções de amor Do Cazuza Aquela coisa do exagero Uma coisa Pequena Que às vezes Se torna gigante Uma coisa gigante Que às vezes Se torna pequena Aquele extremo Ele traz os extremos Para mostrar essa coisa E às vezes te odeio Por quase um segundo É uma coisa pequena Que ele mostra Olha o quanto eu te amo Eu te odeio Por quase um segundo Não é É claro que eu também gosto Da versão do Hebert Viana Inclusive a versão dos paralamas Dessa canção É espetacular Não é Inclusive aquela coisa Da voz dele sumindo Quais são as cores E as coisas Para me prender Sabe É uma besteira Que eu gosto bastante Temos aqui também A canção Filho único Em que o Cazuza Volta a falar Como o próprio Cazuza Ele era filho único Ele era uma Ele era filho Filho único E ele conta aqui Algumas 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 mazelas De seu filho único Algumas Dos empecilhos De seu filho único Porque a gente só pensa Que pô Filho único Legal seu filho único E tal Temos preconceito Que é um Tango estilizado E temos esse cara Que é uma canção Do Caetano Veloso O Cazuza também Faz aqui Algumas canções Que ele traz aqui Assim como a do Herbert Vianna Como a do A do A do Caetano Veloso Aqui Ele traz Que não é dele Então aqui ele trabalha Não só como compositor Mas também Como um intérprete O intérprete De algumas canções E aqui vem talvez Uma das minhas favoritas Desse álbum Que é Azul e Amarelo Um arranjo Maravilhoso E um estranho trio Um trio inusitado Aqui de compositores Que é O Lobão O Cazuza E o Cartola É isso mesmo Lógico que Era uma letra Do Cartola Que tava lá E que o Cazuza Ia fazer a canção E aí aconteceu Que o Lobão Tava com ele E falou Ô Cazuza Que letra é essa aqui E tal Aí ele Não Esse não é pro teu bico Não Esse é coisa do Cartola Então Não é coisa de seus Não é pro teu bico E o Cartola Ele era um cara Que tinha o mesmo nome do meu Pra você que não sabe Eu já falei O Cartola chamava Genor E depois descobriu que era um Genor Mas era um chará Semi-chará Do Cazuza Aí o Lobão Convenceu da maneira Mais incrível O Cazuza A fazer Aí ele falou Ah é? Então saiba que Eu nasci no mesmo dia Do Cartola E dessa forma O Cazuza Se convenceu Que era talvez Alguma coisa do destino Não sei E aí eles Comporam junto Aquele restante de letra Do Cartola E o Azul Amarelo Ficou realmente Uma música espetacular Vale a pena Dar uma ouvida Vale a pena Dar uma conferida Porque é uma música Que vale Vale o disco Essa segunda parte Eu gosto bastante Cartão Postal A música de Rita Lee Com Paulo Coelho Ele faz aqui Outra parte De Cazuza Sendo apenas O intérprete E temos o Manhatã Manhatã Que tem uma brincadeira De inglês Português É do Do Cazuza E do Leone E o Manhatã Ele brinca com A ideia de Manhattan Manhatã Manhatã Essa coisa do brasileiro Querer ser Norte-americano Eu vou falar Norte-americano Porque teve uns vídeos Que passaram Que eu falei Ah é o brasileiro Querendo ser americano E tal Aí o pessoal Falou Não calma Todo mundo é americano A gente é da América do Sul E não sei o que Então tá bom Norte-americano Tá bom galera Ele finaliza o disco Com Bruma Que eu já comentei aqui Que é do Arnaldo Brandão Com Cazuza E com Quando Eu Estiver Cantando Que é o último disco Parceria com João Rebouças E quando eu estiver cantando Assim Também tem um Que espiritual Nessa música Ele fala Quando eu estiver cantando Não se aproxime Quando eu estiver cantando Fique em silêncio Ele fala Tem gente que recebe Deus Quando canta Tem gente que canta Pensando em Deus E eu sou assim Com a minha voz desafinada Peço a Deus Que me perdoe No camarim O que Cazuza Que li ainda Tem um livro Muito importante Até pra indicar Pra vocês Mas indicar Até pra mim também Que eu não li Que é o Só as mães são felizes Que é Da mãe do Cazuza E assim Esse álbum É um álbum Que mostra O fim De um grande astro Da música brasileira Um cara Que foi meteórico Passou Rapidamente pela terra Não é Teve uma passagem Assim Muito visceral Muito intensa Porém Que teve esse final Rápido Teve esse final Assim Teve um final Que podia ter alongado mais A vida e tal E acabou Morrendo precocemente O Cazuza Aqui nesse álbum Ele me passa a impressão De que ele já esperava Por tudo isso Por isso ele saiu Compondo um monte de música Mandando música Pra muitos parceiros São diversos parceiros Aqui Entre Itali Entre o próprio Frejá Que já era parceiro dele João Rebouças Entre o próprio Leone Até o Arnaldo Brandão Música com Cartola e Lobão Então essa coisa Dessas diversas parcerias Era ele que queria fazer Um número de músicas Em um curto espaço de tempo Um grande número de músicas Em um curto espaço de tempo Pra que ele conseguisse Produzir esse disco É um disco Novamente falando Que talvez não seja Um dos melhores do Cazuza Por conta Da situação precária Que ficou a gravação Por causa da situação Do próprio Cazuza E de algumas condições de gravação Muita coisa foi gravada No hospital Sabe Teve assim uma complicação De gravação Tanto que a mixagem dele Até é meio estranha E tal Então mais vale Pelo apelo histórico De ser o último O último disco do Cazuza Então fica aqui A nossa homenagem A esse incrível artista A gente vai fazer muito vídeo Do Cazuza pra vocês As pessoas pedem bastante Aqui no canal Musical E a gente vai continuar Fazendo vídeos de segunda E vamos trazer alguns vídeos Do Cazuza Editadão também Pra vocês Pra que vocês fiquem tranquilos Tá bom É isso aí amigos Se você gostou do vídeo Deixa o like aí pra gente A gente vai continuar Me avisa o que vocês estão achando Desse bate-papo De segunda-feira Se vocês estão gostando O que vocês estão achando Porque é muito importante Pra gente ouvir o feedback De vocês Tá bom Cazuza Até a próxima E até a próxima